Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui em nosso canal. No vídeo de hoje estarei trazendo novidades para vocês com o LP de Coral Aleluia. O título do LP é Aleluia, do ano de 1978. Este LP que irá aparecer aí na tela. É este aí que nós iremos ouvir e recordar. Até mais! Aleluia! Aleluia, 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 Poxa o Senhor, um te potente reenha. Aleluia, 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 Poxa o Senhor, um te potente reenha. Aleluia, aleluia, Poxa o Senhor, um te potente reenha. Amém. 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 Oh, Senhor, somente em Ti confio, pois me dás o digno a porção das tristezas, águas, pílias, tempos, mas também das pás consolações. Descansar ao lado de eu, eu quero. Cada dia, o instante que eu passar, oh, Senhor, somente em Ti espero, pois eu sei que nunca vai espalhar nas angustias bên, Senhor, valeu-me-me. Viva a França, o irmão que sempre há. Diga-diga-me, sei que não me arrede, de que eu vá, não sigo sempre estando. A França, o Senhor, somente em Ti, Conformosos sobre os montes, são os pés do que traz a salvação. Conformosos sobre os montes, são os pés do que diz a Senhor, meu Deus, vem lá. Do que diz a senhora, meu Deus, rei de amor O corpo formoso sobre os montes, são os pés do que prega A paz e o bem, já nos cria a salvação Os reis atalaias cantarão O Senhor voltou para o Senhor 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 E já que o sinto é uma história Glória, glória Que os gostos nascem, glória, gestor e orgulho Glória, glória Que os gostos nascem, glória, gestor e orgulho Por fim da jornada, vamos testar Vem a ser, por favor, a glória, gestor e orgulho Por fim da jornada, vamos testar Vem a ser, por favor, a glória, gestor e orgulho Por fim da jornada, só, vim te vai cair Por fim da jornada, a glória, gestor e orgulho Pra que os gostos nascem, glória, gestor e orgulho Por fim da jornada, vamos testar Vem a ser, por favor, a glória, a glória, gestor e orgulho Por fim da jornada, vamos testar Glória, glória, glória Glória, glória, glória Por respeito santo a vitória dá Ele prometeu que nos salva o Senhor Por respeito santo a vitória dá Ele prometeu que nos salva o Senhor A Santa Fe deixa o consola todos os dias Trabalhando noite e dia Vem respostas no fim Com poder e glória Viremos para o céu Vem nos salva o Senhor De vitória que nos salva o Senhor Glória, glória Glória, glória Amém. 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 Lembra, doutora, que Deus te abençoe. Não escutas da Jesus, quem te chama para a luz, a abandonar este mundo de amor. Se persistes em trocar, não te poderás salvar. Oh, aceita a Jesus o Salvador. Abadona, 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 este próximo do mar, hoje sem luz é mandado, castigo eterno, e de morte tão fatal. Amém. 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 Amém.